Olá mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um trimestre em que nós podemos partilhar juntos alguns comentários, algumas considerações sobre as lições da Escola Sabatina, que são este manual a nível mundial que a Igreja Adventista tem, para que os seus membros possam estudar a Bíblia e aprender mais. Neste trimestre nós temos, como sempre, um assunto diferente, desta vez falaremos acerca da unidade em Cristo, um assunto muito importante com relação ao comportamento que a Igreja deve ter na resolução de conflitos, na restauração do bem-estar entre todos, mas isso são assuntos que certamente falaremos ao longo das semanas. Como tem sido hábito no programa, temos o pastor Paulo Cordeiro connosco, seja bem-vindo mais uma vez, e vou pedir ao pastor para começar com uma oração para introduzirmos já o assunto. Querido e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós nos queremos colocar à Tua disposição para começarmos, Senhor, a abordar este tema não menos importante da Tua Palavra. Senhora, Tu criaste na Tua Palavra claramente indicações, destas indicações claras, de que Tu queres a unidade do Teu povo. Então, Senhor, neste assunto que é tão sensível, sobretudo nos dias em que nós vivemos, que nos dês uma grande medida de sabedoria e discernimento para abordarmos estes assuntos tão essenciais para o bom andamento da Tua Igreja nesta terra. Abençoa-nos a cada um de nós. Estou a pedir, Senhor, que o faças para todas as lições que iremos planar, mas particularmente agora, para esta primeira lição, tudo isto nós pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, quando olhamos para um título destes que diz Unidade em Cristo, e sem entrar ainda no detalhe da primeira lição ou de qualquer outras, eu achei curioso, aqui pelo menos esta edição do manual da Escola Sabatina que nós temos, foi colocada uma imagem da Cruz do Calvário, e quando o título é Unidade em Cristo, isto imediatamente pressupõe que ao estudarmos acerca de unidade, não vamos tomar como base ou como permissa fundamental qualquer opinião pessoal, mas vamos tomar como base uma pessoa e essencialmente aquilo que essa pessoa fez por cada um de nós. Será esta porventura, ou será este um bom ponto de partida para tudo o que nós falamos acerca de unidade, premissas e conceitos que estão à volta deste assunto e que nos permitem atingir essa unidade? Não só é correto seguirmos por aí, mas é o único caminho, não há outro. O apóstolo Pedro, ainda estudámos isso no trimestre passado, quando ele disse que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, toda a nossa compreensão da vida espiritual, das doutrinas, tudo, mas tudo mesmo tem que ter o seu supremo centro na pessoa de Jesus Cristo, e não apenas na pessoa, mas nos ensinos de Cristo. Porque aquilo que nós procuramos encontrar na Palavra de Deus é não apenas ensinos, claro que encontramos aí ensinos e muitos, mas nós na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, encontramos acima de tudo a pessoa de Cristo. Cristo é que é o pilar fundamental, ele é a pedra de esquina, é a pedra angular, estou a usar expressões bíblicas, ele é que está no centro de tudo. Não faria sentido nós nos chamarmos cristãos e não colocarmos Cristo no centro de tudo. Portanto, não podemos colocar aqui ideias de mais nenhuma outras pessoas, portanto, Cristo tem que estar no centro. E aproveitar para dizer que este grande assunto que nós iremos estudar neste trimestre, que é a unidade, a unidade em Cristo, é uma doutrina bíblica fundamental. Portanto, Cristo quer a unidade do seu povo. E, portanto, este assunto nós queremos estudar, como qualquer outro tema bíblico, tendo sempre como perspectiva de que Cristo está e deve estar no centro de qualquer doutrina. Aliás, todas as doutrinas bíblicas, sejam elas quais forem, têm Cristo no centro. São doutrinas cristocêntricas, quer dizer, Cristo no centro. Qualquer doutrina que não tenha Cristo no centro, esta doutrina não é verdadeira, é uma doutrina falsa. O pastor está a fazer esse raciocínio à volta da pessoa de Jesus e da unidade que ele quer para a sua igreja. E não é por acaso, nem é coincidência, que nós vemos na Escritura que o inimigo de Cristo, aquele que se opunha a Cristo, não vem para juntar, vem para espalhar. Exatamente. Vem para desorientar. Isso. Portanto, usando uma palavra no contexto desta lição, ele vem para desunir. Exatamente. E a primeira lição, quando fala sobre a criação e a queda, a criação aborda o único momento da história humana em que houve uma unidade perfeita, em que houve uma unidade real, concreta. Lá na criação, Deus estabeleceu uma determinada ordem. Portanto, a pessoa de Jesus estabeleceu uma determinada ordem. Desde logo, e apenas para citar um exemplo, o homem, a humanidade, dominava sobre a criação. Portanto, havia uma ordem, havia uma hierarquia. Emora, deixa-me fazer só aqui um bocadinho de parênteses. Esse termo dominar que nós encontramos não tem o significado que às vezes nós lhe atribuímos, porque dominar hoje tem a, por vezes, não é sempre, mas por vezes tem a conotação de exercer um domínio déspota. Opressor. Opressor tirano. Eu deveria ter dito governar, cuidar de... Não, a palavra está lá, só que ela, muitas vezes, tem uma compreensão deturpada na nossa mente. Mas a expressão atual seria governar, cuidar de... Governar, exatamente. Ser responsável por... Gerir. Gerir. Gerir, portanto, não. Porque dominar tem, nos dias de hoje, tem essa conotação de impor, de exercer... Obrigar. Exatamente, obrigar. Não. Portanto, o homem deveria dominar sobre todas as obras da criação no sentido de ser o gestor, de ser o administrador, de ser aquele que gera com amor, com carinho, com simpatia. Esse é que é o verdadeiro significado da palavra dominar que aparece no texto bíblico. O autor da lição da Escola Sabatina, logo na primeira parte, ele coloca aqui uma palavra que me parece bastante importante neste contexto de unidade, que é harmonia. E, portanto, ele diz que em Génesis 1 e 2, que são... Alguém disse uma vez que Génesis 1 e 2 são os capítulos bons da Bíblia. Depois todo o resto apresenta o problema e o desenrolado do problema, exceto no fim do Apocalipse. Os dois últimos capítulos. Exceto no fim do Apocalipse. Temos a tal simetria. A Bíblia apresenta-nos um paraíso nos dois primeiros capítulos da Bíblia e apresenta-nos um paraíso, novamente, o paraíso restaurado, nos dois últimos capítulos da Bíblia. E no meio está a história do pecado. No meio está a história do pecado. E os últimos... Que vem trazer desunião, desarmonia... Exatamente. Ou seja, em Génesis 1 e 2 nós temos um exemplo, um modelo de união e de harmonia. Exatamente. E ali havia tantos detalhes que nós podíamos pegar por aqui, mas desde logo Adão vivia em harmonia com Eva. Ou seja, a humanidade vivia em harmonia, em unidade com o seu próximo. É evidente... Com o Criador, em primeiro lugar. E com o Criador. Com o próximo. E com o Criador. E também com a criação. Exatamente. Tudo. Aliás, a própria criação, claro que Deus não faz nada por acaso, é tudo intencional. Exato. A própria criação é um exemplo de harmonia e de unidade. O sol e a água alimentam, por si só já são criação, mas alimentam o resto da criação. Depois as árvores produzem os seus frutos para alimentar quer animais, quer homens, que havia naquele tempo. E tudo funcionava perfeitamente. Havia ali uma harmonia, havia uma unidade, não havia uma pequena feisquinha de dissensão, de disputa. E porquê? E este é um ponto muito importante, talvez possamos comentar aqui um bocadinho. Porque havia um respeito, havia uma obediência rigorosa, por escolha, àquilo que tinha sido o planeamento e as ordens que Deus tinha dado para a ordenação e para a unidade do mundo. Portanto, pastor, naquele tempo, Adão e Eva foram as únicas pessoas da história que conheceram o que era a perfeição, conheceram o que era a ausência de erro. A desunidade, a desarmonia, não era sequer uma questão. Tudo era perfeito, tudo era ordenado, conforme Deus tinha dito. E enquanto eles se mantiveram obedientes àquilo que Deus tinha dito, a unidade não foi ameaçada, a harmonia não foi colocada em causa. Exatamente, exatamente. Portanto, aliás, esse é o grande denominador comum que nos permite compreender este quadro geral. Vou usar aqui uma imagem. Imaginem um pintor muito bem dotado que pinta um lindo quadro e, já agora, eu falo pelo meu gosto. Eu não gosto daquelas pinturas chamadas de arte moderna que eu não consigo ver arte nenhuma naquilo, tipo aqueles quadros de Picasso, estranhos. Eu gosto sim de ver um quadro onde aparece, por exemplo, uma imagem da natureza, quase parece uma fotografia. Está tão bem pintado que quase parece uma fotografia real. Imaginem, então, um quadro desses, harmonioso, belo, onde tudo ali funciona bem e depois alguém mal intencionado chegar ali e lançar ali um burrão de tinta para ali. Foi exatamente isso que o pecado fez na criação perfeita que Deus tinha criado. O pecado veio borrar a pintura. E assim como a pintura era um quadro não parado, não estático, mas dinâmico, o pecado também é dinâmico. Ou seja, o burrão não fica ali quieto. Depois vai se espalhando, vai ganhando ramos, etc. E vai infiltrando-se aqui e ali e vai estragando tudo onde chega. É como um vírus. Ou podemos ter uma outra imagem, como um cancro. As células malignas, quando começam a reproduzir-se, começam a espalhar-se e começam a estragar, portanto, os tecidos que até ali funcionavam em harmonia. É o que o pecado faz. O pecado é um cancro, é uma lepra. No final de cada um dos dias da criação, Deus viu que tudo era bom. E no final da criação, Deus viu que tudo era muito bom. Foi a avaliação global. A avaliação global. E era tudo muito bom. Até que aparece o capítulo 3 de Génesis. E isto que o pastor estava a dizer, que veio causar perturbação, e eu introduzo aqui, quando Deus pergunta Adão onde é que ele está, portanto, quando Deus faz o primeiro juízo investigativo da história, que foi lá no jardim do Éden, que é também paralelo e simbólico do último, curiosamente, mas quando Deus faz o primeiro juízo investigativo da história, ele perguntou Adão onde é que estava e Adão queixou-se que estava nu, que teve medo. E depois Deus lhe perguntou no versículo 11, mas quem te mostrou que estavas nu, comeste tudo a árvore, e o que é que Adão vai fazer? A mulher que me deste por companheira, ela me deu. Ora cá está a primeira demonstração clara de desunião que começa ali a haver. Foi o primeiro elemento de disrupção e algo muito importante que nós temos que falar é que neste quadro perfeito que Deus criou havia unidade, havia harmonia e havia paz nos relacionamentos, ou seja, os relacionamentos, como há bocadinho disseste e muito bem, não apenas entre seres humanos, mas entre os seres humanos e Deus, entre os seres humanos e a obra da criação, entre os seres humanos e os animais também. Tudo era perfeito. O pecado veio estragar isso tudo. E veio sobretudo, e eu gostaria de enfatizar muito este aspecto, nesta lição, o pecado veio estragar os relacionamentos. E continua hoje, nós vemos hoje, que o pecado continua a estragar os relacionamentos. Aliás, desde logo, quando Adão e Eva se escondem, já está o relacionamento com Deus prejudicado, imediatamente. Exatamente, porque até ali eles nunca se sentiam ameaçados pela aproximação de Deus. Diz a irmã White que Cristo, na viração do dia, vinha para falar com eles. Aqui nem esperavam Cristo, esconderam-se para ele não os encontrar. Como se isso fosse possível, desde logo. Claro, mas isso mostra o estado mental em que eles caíram. Portanto, até ali sempre tinham sentido como um prazer a visita do próprio Deus. Agora, sentiram a visita a Deus como uma ameaça. Portanto, este é o primeiro sintoma que o pecado produz em nós. E faço aqui um apelo àqueles que nos estão a ouvir. Querido irmão, querida irmã, se me está a ouvir e se, porventura, na sua mente, depois de uma análise sincera e honesta, sentir que, por exemplo, você tem medo de enfrentar alguém, tem medo de enfrentar a igreja, tem medo de enfrentar o pastora, não quer desencorajá-lo bem, pelo contrário, mas alguma coisa não está bem. E não está bem porque, talvez, consciente ou inconscientemente, o irmão ou a irmã tenha caído em pecado e, por essa razão, o pecado está a interpor-se entre si e os outros, ou entre si e Deus. Há um texto em Isaías 59, 2, que diz que o pecado faz interposição entre nós e Deus. Então, quando nós sentimos que não nos sentimos bem com alguém, não nos sentimos bem com a igreja, deveria imediatamente um sinal de alerta tocar aqui na nossa mente e nós sentirmos que alguma coisa não está bem connosco. Reparem, aquilo que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, é extremamente paradigmático, ou seja, serve de exemplo para todos nós. eles relacionavam-se bem com Deus até àquele momento, estavam sempre dispostos a dar as boas-vindas a Deus naquele dia em que pecaram, tudo mudou. Começou-se a desmoronar o castelo. Exatamente. Portanto, quando eu começo a ver, por exemplo, alguém que começa a deixar de frequentar a igreja, para mim é um sintoma, mesmo sem eu saber o que é que se passa na vida de cada uma dessas pessoas, mas para mim é um sintoma de que alguma coisa não está bem. É o paralelo com Adão esconder-se de Deus. Exatamente. E essa pessoa esconde-se. E quando às vezes eu como pastor ou até outro membro da igreja tento uma aproximação dessa pessoa e essa pessoa se esquiva, ou física ou mesmo psicologicamente, é um sintoma. Alguma coisa não está bem. E quando fazemos alguma pergunta, a resposta é a mesma de Adão e Eva. A culpa é dos outros. Exatamente. Aliás, Adão até foi ao ponto de dizer que a culpa era Deus, que foi a mulher que Deus tinha dado. Exatamente. E este é um comportamento típico que eu tenho encontrado vez após vez, após vez, após vez. Quando eu visito pessoas, por exemplo, que estão num processo de afastamento da igreja, em vez de reconhecerem que algo está mal neles, porque essa é que é a causa primária do problema, pois bem, começam ali com um rol de queixas à igreja, ao irmão A, B, C. Pronto. É exatamente, exatamente, exatamente o mesmo padrão que Adão e Eva manifestaram quando caíram em casa. Sendo que no caso de Adão e Eva e em todos os outros, a razão verdadeira é que eles tinham desobdecido a Deus. Exatamente. Pastor, se nós estamos aqui a concluir que, enquanto obedeceram a Deus, houve unidade, houve harmonia, foi tudo ótimo. Portanto, manteve-se o muito bom que Deus tinha constatado no início, e se nós percebemos que tudo isso começou a desaparecer quando eles desobedeceram, será lógico pensar que a unidade e a harmonia é recuperada na mesma medida em que nós nos aproximamos do ideal de Deus para a igreja e para nós hoje em particular? Sem qualquer dúvida. Da mesma forma que o pecado levou, digamos, à derrupção deste quadro perfeito e harmonioso que Deus tinha criado no início, agora, atenção, só pode ser pela graça e pelo poder de Cristo, porque nós ficámos completamente desabilitados para obtecermos à vontade de Deus. Foi um dos problemas da queda. Reparem, para que isto fique muito claro, esta explicação, eu vou apresentar aqui uma imagem. Por exemplo, imaginem alguém que está a caminhar num sítio e cai num buraco fundo. Houve uma queda. Pois bem, se a queda foi grande, ou seja, se esse buraco é profundo, e foi o caso quando nós falamos na queda, podemos mesmo pensar numa queda literal, ou seja, de um nível elevado onde estava para um nível muito mais baixo. Voltando a esta imagem que eu estava a usar, portanto, alguém a caminhar, portanto, num sítio e cai num buraco fundo, se o buraco é fundo, a pessoa não consegue sair lá sozinha. Da mesma forma, depois desta queda espiritual, o ser humano não tinha capacidade para sair do buraco. Portanto, alguém tinha que vir do exterior e, portanto, resgatar a pessoa que caiu no buraco e essa pessoa, obviamente, que é Deus. Portanto, ainda hoje nós estamos incapacitados pela nossa natureza pecaminosa que nós temos de conseguir por nós próprios o resgate. É impossível. Agora, quando nós clamamos por misericórdia, quando nós lá do fundo do poço gritamos socorro e pedimos ajuda, então a única pessoa que vem para nos ajudar e para nos tirar do poço é Deus. E então Deus consegue tirar-nos lá do buraco. Então, quando nós aceitamos a libertação ou a salvação, o resgate que ele nos quer dar, então aí nós podemos, pela sua ajuda e pelo seu poder, voltar, portanto, ao nível de onde caímos. Agora, sabemos que esse voltar, pois bem, é um processo agora gradual, porque assim como, repara, Filipe, quando é muito mais fácil e demora muito menos tempo de destruir algo do que construir. Uma imagem simples, quando nos atentados do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos aquelas torres vieram abaixo, pois bem, vieram abaixo em poucos minutos, não é? Quanto tempo demoraram a construir essas torres? semanas ou meses? Não sei. Não, acho que aquilo foram meses, uns bons meses, talvez até um ano ou dois, não faço ideia, mas demorou muito tempo. Quanto tempo demora a reconstruir algo que foi destruído? Demora muito tempo. Então, este processo de redenção é um processo demorado e é demorado não apenas em termos gerais, ou seja, o plano da redenção procura resgatar a humanidade caída, mas também é demorado em termos individuais. Quando alguém cai em pecado, pois bem, a recuperação de origem divina nessa pessoa não se faz assim num clique como demorou a queda. É um processo que é lento, é gradual, implica a cura de muitas feridas que se abriram, enfim, é um processo demorado, mas é possível. Vemos que os discípulos tiveram três anos e meio com Cristo e ainda precisavam de muita coisa, só para dar um exemplo. Exatamente. Aqui o autor fala também das consequências da queda, que no fundo é o que nós já estamos aqui a falar e embora tenhamos misturado e bem na minha opinião com a questão da restauração já, porque na verdade a Bíblia está mais preocupada e dá mais atenção à restauração do que à queda em si. Porque a queda é um facto, quer dizer, contra factos não há argumentos, ou seja... Se ficasse só por aí era a desgraça completa. Agora a Bíblia vem apresentar a solução para a desgraça. Exatamente. E portanto nós temos é que focalizar a nossa atenção na solução e não tanto no problema. Claro que é bom e é importante nós identificarmos o problema, porque muitas vezes para nós caminharmos em direção à cura ou à restauração... Tem que saber qual é a doença. Nós temos que saber qual é a doença e temos que identificar corretamente o problema, fazer um diagnóstico correto. Mas não ficar por aí, ou seja, sempre pensar na solução. E graças a Deus, graças ao seu grande amor e à sua misericórdia, o Senhor está lá para nos dar a solução. Eu estava aqui a pensar, pastor, por exemplo, no caso concreto dos 10 mandamentos, que serão aquele... Alguém disse que os 10 mandamentos são o resumo humanamente entendível daquilo que é o perfeito e justo caráter de Deus para a humanidade. E foi a violação desses mesmos mandamentos que causou o problema. Ou seja, essa restauração deve fazer-nos voltar de novo à prática e ao respeito pelos 10 mandamentos. E eu estou aqui a pensar o seguinte, hoje em dia temos milhares e milhares de pessoas que vão para tribunal contra o outro, temos problemas nas famílias, temos toda uma série de problemas morais e pessoais uns contra os outros. Os 10 mandamentos, se respeitados, protegem o direito à propriedade, protegem o casamento, protegem a nossa integridade moral, física, ou seja, o respeito pelos 10 mandamentos, e estou-me só a referir aos 6 últimos que falam do relacionamento com o nosso próximo, sendo que os 4 primeiros falam do relacionamento com Deus, não é? Pronto. Mas esses que falam do relacionamento com o nosso próximo, só o respeito por esses mandamentos, que no fundo é o que Deus diz ao homem, que é o bom para ele, isso é um grande agente de promoção de unidade entre todos, entre famílias, entre vizinhos, entre membros da igreja, entre nações, entre nações, entre a sociedade de uma forma geral. Ou seja, só por este pequeno exemplo nós podemos perceber que toda a desunidade reside sempre no desrespeito por aquilo que são os mandamentos, por aquilo que são... Eu não estou a falar de sugestões, porque sugestões é uma coisa que aceitamos e não aceitamos e pode fazer bem, pode fazer mal. Eu estou a falar de mandamentos, que o desrespeito faz sempre mal. Portanto, quanto mais nos aproximamos desse ideal, e não estou aqui a sugerir qualquer tipo de legalismo, estou a falar de obediência. O legalismo é obter a salvação pela obediência, mas a obediência é algo bom que Deus pede, não é legalismo, não é? Certo. E a obediência genuína e verdadeira é aquela que é produzida em nós, pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, em resposta a uma vontade, a uma decisão pessoal. Quando Paulo, por exemplo, afirmou, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, essa obediência é uma obediência fabricada, produzida pela presença de Deus em nós. Essa é que é a obediência verdadeira, porque se eu procurar obedecer à vontade de Deus pelo meu próprio esforço, isso é impossível. É impossível. Ou seja, e essa obediência que Deus pede, e que é possível porque senão ele não pedia, com toda a certeza, quanto mais nos aproximarmos desse quadro moral que Deus delineou, mais fácil é estarmos unidos. Sem dúvida. Podemos dar um caso muito simples, tendo em conta os 10 mandamentos, que unidade é que pode haver entre um marido e uma esposa, se a esposa sabe que o marido, enfim, comporta-se mal e tem algum caso, e por aí fora. Ou seja, o desrespeito do mandamento provoca desunião dentro da família. Enquanto que se a esposa e o marido sabem que são um para o outro, e ponto final, é muito mais fácil eles serem unidos um com o outro. E esse exemplo que tu acabaste de dar, Filipe, deveria-nos fazer pensar mais profundamente e deveria pensar aqueles que eventualmente possam não ser cristãos, como a lei de Deus ela é tão boa e ela está na base de bons relacionamentos. Porque, repara, eu tenho visto, mesmo em pessoas que, eu diria, não são religiosas, que até não querem saber de Deus para nada, quando alguém para com elas, ou seja, no relacionamento para com elas, quebra um desses princípios morais, a pessoa sente-se mal. Por exemplo, mesmo no mundo secular, no mundo das pessoas não querem saber de Deus. Por exemplo, há um caso de adultério. Como é que se sente aquele que foi traído, digamos, ou ofendido? Sente-se mal. E agora a minha pergunta é, sente-se mal porquê? Então, se ele não quer saber de Deus, como dá a entender, porquê que se importa com isso? Não deveria sentir-se mal. Mas sente-se mal. É um facto. E sente-se mal porquê? Porque lá está. Ah, porque o desrespeito por qualquer princípio da lei de Deus causa disrupção. Disrupção interna, disrupção no relacionamento com outra pessoa, disrupção no relacionamento com o grupo. É um problema. É tão natural quanto o sangue correu nas veias. Exatamente. Ô, pastor, logo a seguir, Adão e Eva, o mal multiplicou-se, o mal começou-se a instalar. Temos, o autor não fala disso, mas temos logo uma desgraça enorme que aconteceu ali, que foi Adão e Eva assistirem a um filho tirar a vida do outro, assistirem, pelo menos, não sei se assistiram à cena em si, mas assistiram a algum episódio, de forma geral, e tanto quanto nós sabemos, só havia estas quatro pessoas na altura. Até podia haver já mais filhos, mas não sabemos. E se havia só estes quatro, certamente foi Adão que teve que fazer a sepultura e enterrar o seu próprio filho. Portanto, em poucos anos, não sabemos exatamente quantos passaram, sabemos quantos passaram até ao terceiro filho. Estes dois, não temos a certeza. Mas em poucos anos, chegámos ao ponto de, Deus nos deu a ordem para nos multiplicarmos, e o homem que recebeu essa ordem, em vez de se multiplicar, tem que enterrar um filho que tinha morrido. Quer dizer, é exatamente o contrário daquilo que estava previsto, em consequência da entrada do pecado e da queda. É verdade. E é interessante que Helena Noide, por exemplo, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz-nos que, ainda antes da morte de Abel, claro que a morte de Abel deve ter sido um trauma terrível para a procuração dos pais. Sabemos que eles, perdão, sabemos que eles já eram adultos, ou tinham consciência moral, porque para irem entregar uma oferta não eram crianças, então já tinham passado alguns anos. Pelo menos jovens. Sim, com certeza. Jovens adultos, não é? Sim. Agora, Helena Noide nos diz que, ainda antes da morte de Abel, quando Adão viu as folhas caírem, diz que o seu coração se encheu de tanta tristeza como se fosse pela morte de... E que ele chorou mais do que os homens choram hoje pelos seus mortos. Exatamente. Ora, isso mostra que, talvez ali, de uma forma muito vívida, Adão compreendeu os resultados da sua transgressão. E que eram terríveis. E aí está a tal disrupção, a perturbação na própria natureza que o pecado tinha causado. Exatamente. A desunião da própria natureza. As folhas nunca eram para cair, era para estarem sempre nas árvores e adornarem as árvores. Claro, nós hoje achamos graça ao outono, olha que lindo, as folhas a ficarem amarelas, vermelhas, etc. Eu já estive várias vezes em florestas, é lindo. Quer dizer, nós hoje achamos bonito. Mas nós não temos o termo de comparação com a perfeição que Adão tinha, não é? Mas Adão, quando foi confrontado com esta realidade pela primeira vez, ele sentiu-se extremamente triste, perturbado, porque estava a ver que a vida estava a perder-se. A morte dos animais, por exemplo. É terrível, é absolutamente terrível. Agora, nós já estamos tão habituados a este... Estamos cauterizados. Estamos cauterizados, de certo modo, na nossa consciência, porque estamos habituados a este padrão de vida e de morte e achamos quase que a morte é algo natural. Não é natural. Se Adão pudesse ressuscitar hoje, ao fim destes 6 mil anos e assistir ao mundo... Morria logo outra vez. Digo eu, digo eu. Pobre homem. Hermão White diz que a vida dele foi de sofrimento. Foi, foi. Não quero nem imaginar como terá passado a vida aquele casal. E foram 930 anos. É. Não, a Hermão White diz mesmo que ele recebeu a morte com um alívio mesmo. Nós hoje já ficamos cansados. Eu às vezes vejo certas pessoas a chegar, digamos, ao final da sua vida nesta terra e já mostram sinais de cansaço. E, aliás, faz lembrar aquele texto do Salmo 90, que diz que a nossa vida pode subir a 70 ou 80 anos, mas, neste caso, o melhor deles é a canseira e a fada. É, a fada. Quando eu vejo pessoas, portanto, já nessa faixa etária, já cansados, eu imagino o que é que seria se nós tivéssemos que viver os anos que Adão viveu lá. Então, aí seria um sofrimento atroz. Claro. E a vermos o mundo... Portanto, a morte acabou por ser, é uma maldição, sem dúvida, mas, no contexto do mundo caído, a morte, e não me entendam mal naquilo que eu vou dizer, acabou por ser uma bênção. Não, o livro dos Salmos diz que agradável é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Exatamente. Portanto, porque a morte não é o fim último, ao contrário daquilo que a maioria percebe. Não é o fim último para os justos. Com certeza. Embora os ímpios irão também ressuscitar, mas irão ressuscitar para depois morrer novamente e agora morrer uma morte eterna. Então, pastor, a Irmã White, ela é muito clara com respeito às condições do mundo que levaram à destruição por um dilúvio. A destruição pelo dilúvio foi no ano 1656, após a criação, sendo que Adão morreu no ano 930, após a criação. Certo. Adão morreu, vamos dizer, grosso modo, uns 700 anos antes do dilúvio. E deixa-me só dizer isto, como um paredes, Filipe, se nós fizermos, por exemplo, eu já fiz isso há muitos anos atrás, ainda eu era jovem, comecei a fazer uma cronologia com base, portanto, nas idades aqui apresentadas. Os patriarcas. Os patriarcas em Génesis 5. E o que eu descobri, também descobri essa data, 1656, após a criação, que um dia, anos mais tarde, eu confirmei numa fonte dos maçoretas, os judeus maçoretas, que eram um grupo de eruditos judeus que, por exemplo, puseram as vogais no texto hebraico original. E numa dessas fontes maçoreticas, vi lá que eles também colocavam o dilúvio no ano 1656, após a criação. E o que é interessante verificar, quando nós fazemos essa genealogia, é que quando Adão morreu, já havia várias gerações, ou seja, houve a primeira geração dos seus filhos, depois ele viu os netos, ele viu os bisnetos, ele viu os trisnetos, viu os teternetos, anos, chegou para aí à sétima ou oitava geração, portanto, que ele viu. E reparem, estava ali, para essas gerações, estava ali o seu ancestral inicial, que certamente era uma testemunha viva, portanto, dos acontecimentos que tinham levado à queda, mas Helen White nos dá também a entender que, em vez de aceitarem os conselhos que ele dava... Criminalizavam-no por causa do que ele tinha acontecido. Exatamente, criticavam-no porque aquilo que estavam a sofrer era por causa... Tu és o culpado disto, se fosse hoje dizíamos que tu é que devias ir preso, era assim que diríamos. Quer dizer, claro que ele era culpado, não há dúvidas, mas essa atitude dos seus descendentes mostra que eles não estavam, portanto, com um bom espírito. Já havia desunião e separação entre todos, usando a palavra... E, portanto, o que é que Adão estava a fazer? Aquilo que qualquer pessoa hoje, por exemplo, que já caiu no pecado, mas que depois, pela graça de Deus, foi resgatado, ele procura muito naturalmente fazer, dar testemunho da sua vida, não para que os outros sigam o seu mau exemplo, mas para que os outros não caiam nesse mau exemplo. Para protegê-los. Para protegê-los. E foi isso que... era isso que Adão queria fazer com os seus descendentes, mas eles ainda gozavam com ele, como muitas vezes acontece, infelizmente, nós queremos, por exemplo, às vezes ajudar as mais novas gerações, a dizer, olha, não faças isso, eu já vivi isso, e então as novas gerações, em vez de agradecerem o conselho que estamos a dar, dizem, então se ele provou isso, eu também quero provar, eu também quero fazer, quer ver como é que é? Podem provar, têm a liberdade de o fazer, mas depois vão sofrer também. Portanto, no período pré-dilúvio, diz em Génesis 6 e no capítulo 5, portanto, estamos a falar antes do dilúvio e vamos dizer a seguir à vida de Adão, mais ou menos aqui na Terra, que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a Terra. Portanto, não apenas existia a maldade, mas era cada vez pior, porque diz, multiplicava-se. E que toda a imaginação dos seus pensamentos era só má continuamente. Aqui podia dizer, pastor, que o homem de vez em quando pensava coisas erradas. Não, não era o caso. Não era o caso. Aqui diz que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, ou seja, dos seus desejos, daquilo que estava na sua mente, era só má continuamente. Este adverbio, continuamente, mostra que ali não havia pausas. Era permanente. Era permanente. Agora, pergunto aqui, pastor, o quanto é que nós descemos? É verdade. Mais uma vez eu pergunto. Adão não assistiu às cenas imediatamente anteriores ao dilúvio, não é? Nem está a assistir hoje. E estou a colocar os dois em paralelo, porque é Cristo que coloca em paralelo os tempos antes do dilúvio com os tempos de hoje, não é? Certo. Adão não assistiu. Mas se Adão pudesse ter assistido, e estou a falar no contexto desta lição de unidade e harmonia, que foram perdidas. Se Adão pudesse ter assistido, não quero imaginar o sofrimento daquele homem, ao ver isto. Sim, sim. Nós perdemos. E eu estou-me a lembrar de quando o próprio Cristo, ou o próprio Deus, chorou diante da cidade de Jerusalém. Exato. Que ainda foi muito mais à frente deste tempo. Quer dizer, ele veio justamente para restaurar e para recuperar e para trazer a unidade e harmonia que tinha sido perdida e foi tratado como um bandido. Exato. É mesmo assim, isto é muito trágica a nossa história. É muito trágica a nossa história. Há muitas pessoas que não querem admitir, ou nem gostam que se fale da palavra pecado, mas não nos esqueçamos que a Bíblia define o pecado como a transgressão da lei, portanto o grande problema da história da humanidade foi a transgressão, a desobediência às leis de Deus. Tivessem as leis de Deus nunca sido desobdecidas e nunca teria havido este quadro terrível que a história humana pinta. Agora, pudesse também toda a humanidade, pela graça de Deus, querer viver de acordo com a sua vontade expressa nesses mandamentos e que mundo nós teríamos? Pastor, e agora... Agora, sabemos pela revelação, eu às vezes encontro... Oh Filipe, permita-me aqui fazer mais um parênteses. Às vezes encontro pessoas, mesmo dentro da nossa igreja, e às vezes sou contactado por várias dessas pessoas, quer pessoalmente, quer às vezes por mensagens, que elas se lamentam sobre o estado da nossa igreja e eu compreendo, porque mesmo dentro da nossa igreja o mal existe, é um facto e vai existir até ao fim por uma razão muito simples, é que há um grupo de pessoas que estão dentro da igreja, que são apelidados na Bíblia de joio, não é que nunca se converterão, nunca se irão converter, tiveram todas as oportunidades para que essa conversão fosse uma realidade na vida deles, mas não quiseram simplesmente aceitar, rejeitaram, e rejeitaram terminantemente, e portanto, o joio vai permanecer conforme nos disse Jesus até ao fim, e portanto, é esse joio que provoca problema dentro da igreja. Mas, o trigo também está num processo de maturação, ou seja, o trigo também ainda não está pronto para a colheita, ou seja, ainda tem que amadurecer, acredito eu que pela graça e pelo poder de Cristo, esse trigo pode chegar a um amadurecimento total, ou seja, a perfeição de caráter, acredito plenamente, mas também acredito, por outro lado, que neste momento ainda lá não chegamos, estou a falar como povo geral, não é? Ou seja, ainda não chegámos àquele estádio em que, volto a enfatizar, acredito que vamos chegar, de a igreja ser sem mácula, sem ruga, etc. Irrepreensível. Irrepreensível, etc., como Paulo diz em Efésios 5. Agora, estamos num processo. Agora, há uma coisa que temos que compreender, é que bom seria que todos realmente aceitassem, portanto, a proposta que Deus faz para o salvar, para o tirar lá do tal buraco em que caiu, mas a pessoa, por incrível que pareça, está lá no buraco e não quer sair do buraco. Isto para usar a imagem que há pouco usei. E, portanto, vai haver pessoas até ao fim que nunca vão querer sair do buraco. Vão querer lá estar. Acham-se bem lá no buraco, pronto. Acham que a vida lá pode ser muito bela, muito, muito... Lá estão no buraco. Não têm grande visão à sua volta, mas não importa, querem continuar lá. E, portanto, temos de ter consciência que, infelizmente, temos de reconhecer isto, mas com grande tristeza, claro, assim como Deus tem tristeza por aqueles que não se querem arrepender, mas temos de reconhecer com tristeza, mas temos de reconhecer que a igreja nunca vai ser reavivada no seu conjunto. Mas, irmão, é isso mesmo. Estamos à espera de ver a igreja toda reavivada, a tal tempo nunca irá acontecer. Mas, pastor, se calhar esta é uma boa ocasião para nós dizermos o seguinte. Não seria melhor que, em primeiro lugar, é verdade que nós nos devemos preocupar com a igreja. É verdade que nós nos devemos preocupar com o nosso próximo. Não há dúvida nenhuma acerca disso. E este preocupar é uma dimensão muito vasta. Mas, se calhar, às vezes perdemos por estarmos mais preocupados com a nossa igreja do que com nós mesmos. Exatamente. E se estivemos preocupados connosco mesmo, só aí já estamos a beneficiar a igreja, só aí já estamos a beneficiar o corpo também. E de que maneira. Eu penso muito naquele texto que aparece no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 13 e no versículo 39. E muitas vezes eu cito este texto para quem às vezes... E atenção, eu não estou a fazer uma crítica aqui porque eu compreendo que muitas pessoas sejam mais sensíveis, menos sensíveis, que possam sentir-se mal com aquilo que se vê na igreja e que é negativo. E que é negativo, isso está fora de questão. E às vezes eu recebo irmãos a dizer, oh pastor, mas há isto assim... E eu digo, oh irmão, peço imensa desculpa. Provavelmente eu sei de mais coisas negativas que até o irmão sabe. E às vezes muitos ficam indignados com esta resposta. Então, mas sabe porquê que não faz alguma coisa? Mas eu falo e digo, mas... Quer dizer, a minha ação eu tenho que compreender que é limitada. Quer dizer, eu procuro, pela graça de Deus, fazer o meu melhor em primeiro lugar comigo mesmo, porque a primeira pessoa de quem eu sou responsável é a de mim mesmo, mas não posso esquecer também que sou um líder espiritual na igreja e, portanto, tenho uma responsabilidade em advertir, em aconselhar, mas há uma coisa que eu não posso fazer, nem nunca poderei fazer, porque o próprio Deus não me dá autorização para isso. É forçar as pessoas à obediência. Se o próprio Deus nunca forçou nem força nem a obediência, quem sou eu, o mere ser humano, para o fazer? E parece que há pessoas que não compreendem isso, acham que o pastor tem legitimidade para chegar ao pé de alguém e pôr aquela pessoa na linha. Não tenho! Agora, tenho legitimidade e o dever até de chegar junto a essa pessoa e adverti-la, de chamar-lhe a atenção? Ah, isso tenho! E eu não quero abdicar dessa responsabilidade, porque se o fizesse, teria que prestar contas a Deus e que contas. E eu não quero ter esse relatório negativo diante de Deus. Agora, eu não posso forçar a vontade de ninguém, porque Deus nos dá liberdade de escolha. E, aliás, por causa dessa liberdade, é que estamos aqui na situação em que estamos, porque se Deus não desse liberdade, o primeiro que levantasse, digamos, a cabeça em desobediência, pumba! dava logo uma cacetada e está arrumado. Aliás, faria isso logo no início, quer dizer, nem a humanidade teria caído em pecado, porque assim que Lúcifer levantou a rebelião contra no céu, teriam logo destruído e acabaria o problema pela raiz, não é? Qual é o grande princípio que muitos ignoram? É o princípio da liberdade que Deus concede a todas as suas criaturas. Deus concedeu a Satanás, concedeu aos anjos, concede a nós, seres humanos. E, portanto, é no uso dessa liberdade que cada um faz as suas escolhas. Uns, graças a Deus, pela influência que se deixam levar por Deus, fazem as boas escolhas, mas outros fazem as más escolhas. E nenhum de nós, seres humanos, tem a capacidade de obrigar o outro a agir contra a sua vontade, é a sua escolha. Agora, como é que nós podemos, muitas vezes, limitar o mal dentro da Igreja? Bom, a Igreja hoje tem recursos, que é, por exemplo, empregar a disciplina eclesiástica. Por exemplo, alguém que mantém um comportamento rebelde, rebeldia, desobediência a um ou mais mandamento de Deus, a Igreja tem o dever, isso é bíblico, de disciplinar esse membro. Excluindo, ou há uma outra forma de disciplina, aprovada pela Igreja Mundial, que é o chamado voto de censura. O que é que é o voto de censura? Essa pessoa, durante o tempo que está sob censura, não pode exercer cargos na Igreja. O pior das disciplinas é excluir esse membro. Portanto, é um recurso que a Igreja pode servir-se. Agora, não podemos nunca, mas nunca mesmo, achar que podemos resolver o mal dentro da Igreja, armando-nos aqui em ditadores e obrigando este a fazer desta maneira. Não podemos! Não podemos! Isso nunca aconteceu ao longo da história. Nunca aconteceu. E a Igreja, ao longo da história, queimou os filhos no altar, pintou ídolos dentro do tempo, fez coisas piores do que aquelas que, se calhar, nós vemos hoje. Exatamente! E todos os líderes religiosos que têm ido por essa via de querer impor até o bem, entre aspas, provocam mais desunião do que união. Nem mais! Porque o próprio facto de agirem dessa forma, já é pecado. Porque estão a ir contra um princípio divino, que é o princípio da liberdade. Não podemos ir por aqui. Irmão ou irmã que nos está a ouvir, por favor, coloque isso na sua mente. É proibido a um filho de Deus, a uma filha de Deus, nós impormos, mesmo que seja o bem, a qualquer outra pessoa. A parábola do filho pródigo é claríssima ao nos ensinar esta lição. O pai não obrigou o filho a obedecer-lhe. O filho estava em desobediência ao pai, claramente. Diz que queria a parte da herança que ainda nem lhe cabia por herança naquele momento, porque o pai ainda estava vivo. O pai deu-lhe, o pai permitiu que ele saísse de casa, o pai permitiu que ele fosse para onde quisesse, deu-lhe plena liberdade. Mesmo sabendo que ele estava a fazer mal. Mesmo sabendo que ele tinha feito a decisão errada e que iria... Sofrer consequências. Sofrer consequências. E sofreu. E acham que o pai não estava consciente que o filho iria sofrer consequências? Claro que estava consciente. Da mesma forma, hoje nós, se queremos refletir o caráter, porque este pai da parábola do filho pródigo representa quem? O nosso pai, que é o próprio Deus. Então, volto a dizer, se Deus que é Deus nos dá a liberdade para nós fazermos as escolhas, mesmo escolhas erradas, mas, reparem, quando Eva se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderia Deus mandar um anjo que se interpusesse entre Eva e árvore e não a deixasse apanhado do fruto claro? Podia. E porquê que não o fez? Porque violaria o princípio da liberdade de consciência. Violaria o princípio da liberdade. Portanto, temos que ter isto em mente. E parece que há pessoas ainda dentro da igreja que não entendem isto. E querem que os líderes hajam como ditadores e que imponham a vontade aos outros. Se isto é mal, então, pumba, tem que se imponhar. Não podemos ir por aí. É sentido proibido. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter consciência, pastor? Temos como líderes uma responsabilidade de advertir, de admoestar, de repreender, eventualmente de exercer disciplina eclesiástica. Temos. E devemos exercer quando as coisas chegam a limites insustentáveis. Devemos, sim, senhora. Agora, forçar alguém a agir contra a sua vontade, isso nunca podemos. Não podemos esquecer também, e em complemento do que acabou de dizer, que todo esse processo, na sua natureza, tem uma função não punitiva, mas redentora, mas restauradora, que tem como objetivo central promover e facilitar e aumentar a unidade da igreja uns com os outros. Olha, tu caes num ponto fundamental, Filipe. É isso mesmo. E isso, muitas vezes, não é compreendido por muitas pessoas. Porque, para haver verdadeira unidade, genuína unidade, essa unidade tem que se fundamentar na plataforma da verdade. Não pode haver verdadeira unidade em que cada um pensa por si, cada um quer agir por si. Não pode. Para haver verdadeira, enfatizo, sublinho, para haver verdadeira e genuína unidade, só pode existir essa unidade na plataforma, no fundamento da verdade. Quando alguém põe em causa, não digo toda a verdade, mas pelo menos uma parte da verdade, que é suficiente para entrar a tal disrupção, então, aqueles que prezam pela unidade da igreja devem fazer algo para impedir que esse indivíduo ou essa pessoa propague esse vírus, que se propagar, então vai estragar a unidade toda. E, portanto, aí sim, nós devemos agir chamando a atenção, repreendendo, e se a pessoa não cair em si com uma conversa pessoal, como diz Mateus 18, se o teu irmão pecar, vai falar entre ti e ele só, se ele te ouvir, ótimo, ganhaste o teu irmão, o assunto morre por ali. Se ele não te ouvir, então leva contigo duas ou três testemunhas para ver se ele agora, em vez de ver uma pessoa, vê duas ou três, começa a dizer, epá, isto já começa a ter contornos sérios, e aí a pessoa pode cair em si, se caiu, está resolvido ali o assunto na segunda fase, não resolveu na primeira, resolveu na segunda, ótimo, está resolvido. Se mesmo assim não ouvir, então apresenta à igreja, e agora com a igreja já é muito mais pessoas, não é só duas ou três, já é. E aí, se o indivíduo tiver o mínimo bom senso e for inteligente, diz, aí calma lá, agora a coisa, se ele ceder, se ele ouvir a igreja, ótimo, está resolvido. Se não ceder, aí deve ser considerado como gentil publicano. Se é o gentil publicano, é alguém que não pertence à igreja, ou seja, deve ser excluído. E isso tudo para proteger a unidade da própria igreja. Para proteger a unidade da igreja. Tudo bem. Pastor, voltando um bocadinho, gostávamos a falar há pouco do Templo do Dilúvio, há aqui algo que eu pensei e que fiquei a meditar um pouco nisto, e que é um pouco assustador. A cana provocou a perda da união que havia entre Deus e homem, e também entre homem e mulher, neste caso, e depois os seus descendentes. E quando surgiu o Templo do Dilúvio, o Templo de Noé, Deus olhou e constatou que os pensamentos eram maus continuamente, e viu-se obrigado, entre aspas, obrigado, a destruir o homem que tinha feito. Claro que, como sempre acontece, ele forneceu um meio de resgate para quem quisesse. Às vezes eu ouço dizer que foi fornecido um meio de resgate para Noé e a família. Não é verdade. O meio de resgate era para quem quisesse, e quem quisesse podia entrar dentro da arca. Infelizmente, só a família quis entrar. Exatamente. Agora, depois do Dilúvio, quando a terra começou a ser repovoada, e naturalmente naquele tempo ela era rapidamente repovoada, que cada família tinha muitos filhos, não é? O que é que acontece? Há um empreendimento conjunto que foi a construção da Torre de Babel. Ou seja, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui um grupo de homens unidos, em harmonia, no mesmo propósito, para um objetivo. Mas havia aqui qualquer coisa que não estava bem. O que é que acontecia? É que essa união, essa harmonia, era contra Deus. Era contra Deus. Ou seja, o que é que o pecado trouxe à humanidade? Até pode haver unidade, até pode haver harmonia, mas na sua essência, nas prosseguições do homem, naquilo que o homem tenta fazer, essa unidade pode estar mal direcionada. Exatamente. Essa harmonia pode estar mal direcionada também. Aí é uma unidade, mas é uma contrafação. Ou seja, é uma unidade sim, mas num propósito que vai no sentido oposto àquilo que Deus quer. E no fim dos tempos, nós faltamos a ver isso. Exatamente. Quando nós vemos os reis da terra que se juntam, por exemplo, quando nós vemos a falsa trindade no fim do tempo. O mundo vai ficar maravilhado porque, aparentemente, nunca houve um período de tanta paz, de tanta harmonia. Segurança, prosperidade. Quando os homens andarem dizendo, diz Paulo em 1ª Salunicenso 5.3, quando os homens andarem dizendo paz e segurança, porque, segundo, pela aparência, parece que agora a humanidade está toda juntando-se. Mas essa é uma unidade fabricada por quem? Quem é que está por detrás dessa unidade? Não é Deus, é o diabo. Ou seja... Espíritos de demônios, diz lá em Apocalipse 16, 13 e 14. Ou seja, o diabo também gosta de unidade, logo que seja para os propósitos do diabo. Agora nem mais, exatamente. E isto aqui deve abrir-nos a nossa mente para nós percebermos o que é. Aquilo que o pastor estava a dizer há pouco. A unidade não é um valor que se sustenta só por si. Só porque estamos juntos, só porque estamos de acordo, só porque não há disputas. Só isso não é, não quer dizer que está tudo certo, que está tudo bem. Porquê? Porque a unidade tem uma base, tem um fundamento, tem um alicerce, tem uma pedra de esquina. E no caso que nós estamos aqui a falar, toda a unidade tem que ter sempre por base um princípio e uma verdade bíblica. Exatamente. Aliás, Martinho Lutero dizia, eu prefiro ser separado pelo erro do que unido pela... Perdão. Eu prefiro ser separado pela verdade do que unido pelo erro. Exato. Ou seja, há unidade que pode não nos interessar. Claro que sim. Há harmonia, há paz e segurança que pode não nos interessar. Exatamente. Aquela única que nos interessa é aquela que tem fundamento e que está baseada nos 10 mandamentos, nos ensinios da Escritura. Exatamente. Como diz o título do... Na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Porque os 10 mandamentos são uma emanação ou um reflexo do caráter de Cristo. E a unidade é em Cristo, não é só unidade. Com certeza. Hoje o mundo procura unidade, mas na unidade é em Cristo. Ou melhor, mesmo no mundo religioso fala-se na unidade é em Cristo, mas é um Cristo falso. Claro. Não é o Cristo apresentado nas Escrituras. Porque o Cristo que nós adoramos é o Cristo mencionado nas Escrituras. E aqui eu gostaria de enfatizar um aspecto muito importante que nos vem relatado, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. No próprio dia em que Cristo ressuscitou, quando ele encontrou aqueles dois discípulos no caminho para Emaús, reparem, ele aproxima-se dos discípulos em eles darem... Enfim, se eles se aperceberem quem era, claramente que eles se aperceberam que estava ali uma pessoa ou mais, que caminhava com eles, mas eles não se aperceberam quem era. E naquele momento, Jesus mete conversa com eles, até eu acho muito interessante a forma como Jesus começa a meter conversa com eles, a dizer, estás a falar de quê? E eles dizem, dos últimos acontecimentos que houve em Jerusalém. Quais? Então, mas tu vens de Jerusalém e não sabes o que é que se passou lá? Ou seja, o Senhor ali a meter conversa para, como se diz em bom português, tirar nabos da púcar, ou seja, ver o que é que ia na mente deles. Bom, em determinado momento, diz-nos que discorrendo, começando por Moisés e pelos professores, e discorrendo por todas as Escrituras, mostrava-lhes o que nas Escrituras constava a seu respeito. Ou seja, o que é que Cristo fez naquele momento? Ele poderia, naquele momento, ter-se apresentado aos discípulos, estava ali, em carne e osso diante deles, e dizia, olhem lá, vocês já olharam bem para mim, vocês já repararam quem é que eu sou? E ali, claramente, e de uma forma simples e direta, o Senhor se dava a conhecer a eles. Não foi isso que o Senhor fez. O Senhor deu-lhes um estudo bíblico, e através desse estudo bíblico, folhas despertando a mente, a mente racional, eles começaram a compreender muitas das profecias que até ali seguramente não tinham compreendido, e agora, o que é que acontece? Quando eles compreenderam o encadeamento de todas as passagens do Antigo Testamento que apontavam para Cristo, então aí o Senhor se revelou a eles. O que é que isto nos indica? O próprio Cristo ressurreto não se deu a conhecer àqueles dois discípulos pela sua pessoa que ali estava. Mas pelas Escrituras reveladas. Deu-se a conhecer a eles pelas Escrituras. Isto é uma grande lição para nós hoje. Se nós queremos conhecer esse Cristo ressurreto, só há uma forma de o conhecer, é através das Escrituras. Estou aqui a lembrar-me aquelas palavras que o próprio Jesus disse em João 5, 39, quando ele disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas que de mim testificam. Ou seja... Cristo é que é o centro, a base, o fundamento de todas as Escrituras. Ou seja, todo o princípio, toda a norma, todo o padrão, toda a conduta é sempre aferida pelas Sagradas Escrituras. E a partir daí é que surge a unidade e a harmonia. Exatamente, exatamente. Aliás, eu não resisto também a mostrar aqui dois textos que vêm em João 17, e em João 17 nós temos aquilo que é conhecido como a oração sacerdotal, mas nesta oração sacerdotal que Jesus fez, o tema principal da oração que ele faz ao Pai, qual é? É precisamente a unidade. Se lerem com atenção, eu creio que a maior parte daqueles que nos estão a ouvir e conhecem a palavra de Deus conhecem bem o conteúdo dessa oração, mas nesta oração, em determinado momento, só vou aqui pegar em dois versículos, por exemplo, no versículo 21, diz assim, A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este texto é extremamente, extremamente, extremamente citado pelo mundo religioso de hoje, nomeadamente dos esforços ecuménicos, só que eles nunca citam alguns versículos antes, o versículo 17, porque esse versículo 17 diz assim, na mesma oração em que Jesus está a fazer ao Pai, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e só depois é que ele diz, no versículo 21, a fim de que todos sejam um. Então a unidade vem como consequência de quê? Da santificação na verdade, e onde é que nós encontramos a verdade? Na palavra. Sendo que a verdade, na sua essência, é uma pessoa que é a pessoa de Jesus. Exatamente. Agora, os ensinos de Jesus foram condensados neste livro, e portanto, através deste livro nós temos acesso ao ensino puro de Jesus. Então, se nós somos ensinados na verdade, e essa verdade nos santifica, então aí sim, se eu estou santificado na verdade, tu estás santificado na verdade, o outro está santificado na verdade, eu estou santificado na verdade, qual é o resultado inevitável dessa santificação individual que cada um de nós percorreu? É a unidade. Uma unidade perfeita, genuína. É essa a unidade pela qual Cristo orou. Agora, se a busca dessa unidade não parte desse fundamento, que é a verdade, está tudo estragado. Às vezes eu costumo pensar, quando nós vamos a outras igrejas, eventualmente fora do nosso país, e eu fico a pensar isto muitas vezes, eu gosto de assistir ao programa da igreja, mesmo quando não estou a participar, gosto de assistir. E quando nós vamos a um país diferente, a uma cultura diferente, e no sábado nós entramos na igreja, nós vemos aqueles hinos que nós cantámos, aquele assunto que nós estudámos na escola sabatina, nós vemos as mesmas escrituras, e eu não conheço, não conheço aquelas pessoas que estão ao meu lado, mas sinto-me perfeitamente unido a elas. Porquê? Porque é uma base comum, e a base é a Sagrada das Escrituras. E aqui está um pequeno exemplo do que acabou de dizer. Ó Filipe, já consegues imaginar? Bom, eu já tive o grande privilégio de ter vivido, de ter estado em duas sessões da Conferência Geral. A primeira que eu assisti foi no ano de 1995, quando ela se realizou, foi uma das poucas que se realizou fora do continente americano, aliás, houve duas sessões da Conferência Geral que se realizaram fora do continente norte-americano. A primeira foi em 1975, em Viena da Áustria, capital da Áustria, e a segunda foi 20 anos depois, em Utrecht, na Holanda, e foi a essa que eu fui. Portanto, estive em Utrecht, na Holanda, e depois, cinco anos depois, tive o privilégio de estar na outra que se realizou em Toronto, no Canadá. E eu vou-te dizer, eu fico absolutamente fascinado, fiquei fascinado com essas experiências que eu vivi, de ver pessoas de todo o mundo, quase, que ali se encontram, que ali se reúnem, pessoas que eu nunca imaginava que existiam, portanto, que vêm de culturas diferentes, de línguas diferentes, e no entanto, algo de forte, de poderoso, nos unam ali a todos. Numa dessas sessões da Conferência Geral, vou contar esta experiência, foi a que vivi em Utrecht, na Holanda, estava um irmão de um país da Ásia, não me recordo se era da Indonésia, Filipinas, mas dessa região aí, e foi à frente fazer uma oração. E enquanto ele estava a fazer a oração, eu senti-me tocado, porque muitas das coisas que ele disse na oração eram coisas que eu também dizia e digo nas minhas orações a Deus. E eu dei comigo a pensar desta forma, olha, este irmão que vem do outro lado do mundo, que é de uma cultura totalmente diferente da minha, de uma língua diferente da minha, e no entanto está a dizer as mesmas coisas que eu digo na oração, como é que isto pode ser possível? Só há uma resposta plausível e lógica para isto, é porque somos orientados e dirigidos e alimentados pelo mesmo Espírito. Pela mesma verdade. Pela mesma verdade, exatamente. E portanto, isto é que é a maravilha da unidade que o poder de Deus pode fazer. Repara, a Igreja Adventista hoje está presente na maior parte dos mundos, são dos países do mundo, são poucos os países onde não há presença Adventista, e onde não há presença Adventista são países onde as políticas anti-religião, anti-liberdade são fortíssimas. Mesmo assim, a presença não pode ser contabilizada. Exatamente, pronto. Mas a presença da Igreja Adventista é uma presença mundial, somos verdadeiramente uma Igreja Católica, ou seja, universal. Uso o termo católico no sentido... Católico quer dizer universal, global. Católico quer dizer universal, portanto, eu gosto e uso com toda a legitimidade o termo católico. Até porque somos católicos e somos apostólicos, não somos é romanos. Exatamente. Romano não, isso não. Romano não. Aliás, até o próprio título da Igreja é um contrassenso. Eu lembro uma vez um professor de teologia me ter dito. O título da Igreja é um contrassenso, porque ela diz que é católica e é romana. Bom, se é romano não pode ser católica. Claro. Se é católico não pode ser romana. Porque romana quer dizer só daquela cidade. Se é só daquela cidade não é universal. Claro. Portanto, ou é católica ou é romana. As duas coisas é que não pode ser. Eu penso que ela é, apenas fazer aqui um parâmetro, ela é romana nos seus princípios e universal nas suas intenções. É isso, é isso. Bom, mas voltando ao que estávamos a dizer da Igreja Adventista. Portanto, a Igreja Adventista é universal e a beleza da unidade que nós estamos aqui a tratar e da unidade que o Senhor quer é nós vermos esta multiplicidade de pessoas de diferentes culturas, línguas, regiões do mundo, etc. E nos unirmos todos numa plataforma comum que é a verdade cristã, a verdade bíblica. Isto é absolutamente fascinante. E eu gosto disso. Eu sinto prazer, repare, andando lá pelos corredores, lá da... Não falo com as pessoas, nem preciso falar... Bom, com um ou outro metia conversa, mas era impossível falar com tantas pessoas. São milhares de pessoas que circulam ali. Mas, observando as pessoas, por exemplo, os nossos irmãos que vêm de África, com aqueles trajes típicos, aquelas túnicas compridas, etc. Cada um com a sua forma de vestir, cada um com os seus penteados, cada um com... E ali está uma Igreja unida. E ali está uma Igreja unida. Está unida já na perfeição? Não, ainda não. Ainda não chegámos a esse estádio que Paulo descreve em Efésios 5. Mas caminhamos para lá, pela graça de Deus. E eu acredito que, se cada um de nós assumir a sua responsabilidade individual e se preocupar por si mesmo, já dá um grande contributo à Igreja, como tu disseste. E se cada um fizer isso, vamos chegar a um momento em que estamos todos unidos. Para terminar, um último ponto, para terminar este estudo da lição 1, alguém poderá estar a perguntar, mas neste mundo em que nós vivemos, com tanta coisa mala à nossa volta, com tanta pressão, com tanta dificuldade, alguma dela até dentro da Igreja, que o pastor já abordou isso e tudo mais, como é que é possível trabalhar para isso? E eu acho que o autor, muito felizmente, fala aqui um bocadinho de Abraão. Eu tomei nota aqui, nestes versículos de Hebreus, no capítulo 11, Romanos 4 e Gálatas 3, 29, eu tomei nota de algumas características que são apontadas a Abraão. Ele era um homem de fé, ele era obediente, e achei muito interessante, ele era um peregrino, ou seja, ele tinha a noção que não estava ainda no seu lar, estava a caminho de, e às vezes nós parece que queremos instalar o céu já aqui, não percebemos que ainda estamos a caminho, não é? E continuamos a estar. Continuamos. Ele confiava em Deus, teve as suas falhas, teve, sem dúvida nenhuma, mas foi um homem que se destacou por confiar em Deus. Mas apesar das suas falhas, ele foi chamado, e isto é muito importante referir, foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Isso vem em 2 Crónicas 27, em Isaías 41, 8 e também em Tiago 2, 23. Reparem, será que nós podemos hoje ser chamados ou ser apelidados por Deus de amigos de Deus? Claro que sim. Ah, mas eu tenho falhas. Então, mas Abraão não teve também. Também teve. Também teve. E graves. E graves, algumas, sem dúvida. Mas será que ele se arrependeu dessas falhas? Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, se não se tivesse arrependido, não teria sido salvo. E nós sabemos que ele está salvo. E alguns perguntarão, pastor, como é que pode saber que ele está salvo? Sei porque Jesus o disse. Porque nos assentaremos com Abraão à mesa. Já agora eu vou mostrar qual é o texto. É em Lucas 13, 28. E aqui em Lucas 13, 28, diz assim. Ali haverá choro e ranger dentes, quando virdes no reino de Deus, quem? E agora Jesus aqui identifica, pelo menos, três patriarcas pelo seu nome respectivo. Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas. Mas vós lançados fora. Então, o próprio Jesus confirmou que Abraão estará um dia no reino dos céus. Ele, o seu filho e o seu neto. Isaac e Jacó. E todos os profetas, todos os profetas do Antigo Testamento estarão no reino dos céus. Agora, mostrem-me qual desses homens não teve as suas falhas. Todos tiveram. Então, isto é um grande encorajamento para nós. Apesar das nossas falhas hoje, o Senhor quer nos unir a ele, em primeiro lugar. E depois, através dessa nossa unidade com ele, ele quer também nos unir uns aos outros. Para desfrutarmos desta harmonia, desta paz que ele criou no início e que era objetivo dele que existisse para sempre. O pecado vai estragar o quadro original. Mas o Senhor está empenhado em restaurar esse quadro inicial. Louvado seja Deus por isso. E, portanto, se Abraão e todos esses, no meio das suas falhas, ainda assim, Deus os utilizou daquela maneira, porquê é que não poderá fazer hoje em dia? Ainda recentemente, nós estávamos os dois até num grupo de irmãos, e houve uma irmã, muito sincera, que em jeito de desabafo, não sei se lembra, porque não vou mencionar o nome, ela disse que quando olhava para o fim dos tempos, para aquilo que está previsto a igreja passar, que ela sentia-se tão fraca, tão impura, sentia-se tão incapaz de suportar isso, que não imagina como é que Deus a conseguirá usar. E, na altura, eu até lhe disse, olha, a irmã está no caminho certo para ser usada, porque reconhece a sua fraqueza, porque reconhece que não é capaz. Portanto, aqueles que dizem, eu sou bom e eu vou conseguir, e eles já estão perdidos logo na natureza. Agora, é por isso que a Bíblia diz, perdão, a lição da Escola Sabatina diz que os olhos humanos olham para o poder, para a sabedoria e para a confiança própria, não é? Deus não escolhe os fortes e os poderosos para o servir, mas sim aqueles que sentem ou que reconhecem a sua debilidade, a sua loucura e a sua nulidade, para que ninguém se possa gloriar diante de Cristo. Ou seja, Abraão teve problemas, pois nós também temos hoje. Jacó teve um problema que o atormentou a vida toda, quase. E outra coisa que eu quero aqui, e em jeito de conclusão, que é o facto de que o povo de Deus, e temos, por exemplo, aqui, não falámos, mas podemos falar ligeiramente aqui deste assunto mencionado na lição de terça-feira, 2 de outubro, quando a nação de Israel se dividiu em duas nações. Portanto, era uma nação unificada, a nação de Israel, depois dividiu-se na nação de Israel, que continuou com o mesmo nome, e na nação de Judá, o reino do norte, o reino do sul. Tudo porque o filho de Salomão, o rei Roboão, se deixou levar por maus conselheiros, conselheiros que eram jovens da mesma idade que ele, e que acharam que o tipo de liderança que o rei deveria utilizar era uma liderança pela força, pela imposição. E ainda há bocadinho dizia que nós, líderes espirituais, não podemos usar esse método, se usamos esse método, estamos a usar métodos de Satanás. Pois bem, Roboão deixou-se levar na cantiga desses conselheiros, e qual foi o resultado? O resultado é que o povo se revoltou contra aquelas políticas, que eram ditatoriais, claramente, e o povo acabou por se dividir e houve uma cisão no povo de Deus que nunca foi curada, portanto, ficou para sempre. Portanto, a única forma de nós podermos realmente voltar para essa unidade, para essa perfeição inicial que o Senhor criou, é nos deixarmos conduzir pelo Senhor, pela sua graça, pelo seu poder, e decidirmos em nós mesmos, eu quero fazer a vontade de Deus. E quando nós tomamos esta decisão, é como se o Senhor dissesse, uau, que maravilha! Não importa o quão fracos sejamos. Não importa o quão fracos sejamos. Porque Deus é forte, e nós não vamos mais andar na nossa força, vamos andar com a força que Deus nos dá. Nesse aspecto até é bom sermos fracos. É, para nós reconhecermos que... Não somos capazes. Não somos capazes, e portanto, nunca iremos dar glória a nós mesmos, teremos dar a glória a Deus. Agora, Deus é uma fonte inesgotável, portanto, nele existe toda a força e mais alguma. E quando nós estamos ligados a essa fonte poderosa, a gente sobe montanhas e atravessa lagos e levanta voos e sabe lá o que é que mais faz. E favorece a unidade da Igreja. E favorece a unidade da Igreja. Muito bem, pastor. Penso que é uma boa conclusão para o assunto desta semana. Nós terminamos por aqui, nós voltaremos na próxima semana com a leção número 2, e vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te queremos agradecer pelo estudo que nós tivemos aqui, por tudo o que pudemos comentar, e te suplicamos que, para aqueles que ouviram, possa ser benéfico para as suas vidas espirituais. Amém. Que tu abençoas cada um a pôr em prática os ensinamentos que a Escritura tem para o teu povo hoje. Isto nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltamos na próxima semana. Até mais. Tchau.